Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindos à mesa. Essa aqui é uma mesa com o tema Família e Comunidade, Desafios e Potencialidades. Essa mesa compõe o terceiro webinário integrado, a prática da clínica ampliada no contexto de vulnerabilidades sociais. Então, bem-vindos, bem-vindas. Fiquem à vontade para poder fazer seus comentários, perguntar, trocar ideia com a gente aqui também. E é isso. Eu sou Danilo, estou aqui junto com um pessoal muito legal, colegas de trabalho, colegas de rede, na verdade. Cirlei Barreto, que faz parte do CAPS Gregório de Matos. Cleotilde e Selim Megia, também, que faz parte do CAPS Gregório de Matos. E Elizabeth Dantas. Elas vão poder falar um pouquinho sobre elas mais tarde. Eu fiquei com essa tarefa de começar a mesa, de abrir a mesa. E vamos lá. Eu sou Danilo Navarro, sou psicólogo, sou educador social do Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres. E esse equipamento tão importante, que compõe a rede de saúde mental, que utiliza a redução de danos como sua grande ferramenta e grande potência para poder lidar com as questões das vulnerabilidades sociais, com as pessoas. E o tema do meu trabalho é a resistência da comunidade ao sujeito toxicômano. E aí eu achei oportuno fazer uma brincadeira, uma provocação, e colocar o dedo de uma possível desistência. E aí a gente vai poder pensar melhor de quem seria essa desistência, onde é que ela se localiza. Eu começo minha apresentação trazendo uma frase que eu escutei no meu trabalho, fazendo atendimentos no campo, no território ali do Centro Histórico, enquanto redutor de danos, enquanto educador social. À medida que a gente faz uma série de atividades, grupais, oficinas, e atendimentos individuais também, a gente se permite a poder conversar com as pessoas, conversar com a comunidade, conversar com os agentes da comunidade, seja eles comerciantes, moradores, pessoas ali trabalhando em instituições. E essa é uma grande ferramenta, essa ferramenta de poder ter contato com pessoas dentro desse território específico do Santo Antônio, que é onde o Centro de Convivência se localiza, o espaço físico é ali, em frente à Igreja do Boqueirão. Então, a gente tem como campos de trabalho a Península de Itapajipe e o Centro Histórico. Mas eu vou focar mesmo, a partir do meu trabalho, como redutor de danos e como educador social, também como psicólogo, porque por detrás dessa escuta tem um psicólogo aqui atuando. E, num desses campos, em determinado momento, eu escutei essa frase, esse daí não vai mudar nunca. E eu acho que esse trabalho surge a partir da inquietação que essa frase me reverberou em mim. Eu estava trabalhando com outros redutores de danos também, fazendo uma roda de conversa, uma atividade grupal. Em determinado momento, a gente escutou isso em direção a uma pessoa que estava ali e que era uma pessoa conhecida por fazer um uso abusivo, por fazer um uso de álcool, uma pessoa alcoolista. E aí eu convido vocês para a gente poder pensar um pouco nessa frase, do lugar onde essa frase, de quem enuncia essa frase, para onde ela se endereça. e aí esse daí não vai mudar nunca, né? E aí meu segundo slide, ele vai fazer a seguinte pergunta, quem é esse daí da qual a frase se refere, né? Esse daí, no caso, são pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, nesse caso especificamente, fazem uso de álcool e outras drogas também, mas esse indivíduo, esse sujeito, tem uma questão com álcool e participa do grupo, participa das atividades. E em determinado momento, a gente escuta isso com uma certa provocação mesmo a nós, redutores de danos ali na hora, de que aquele não iria mudar nunca. Então, não precisa investir ali algum cuidado. Rapaz, se daí você está indo muito sem, não vai ter muito retorno, né? Então, soou assim, bateu assim. Mas, enfim, vamos lá, nesse sentido cronológico, né? Nesse sentido da organização aqui dos slides. Então, eu faço essa pergunta, esse daí quem é? Quem é esse daí? Então, esse daí são pessoas, homens e mulheres, que circulam pelo território do centro histórico e expressam, escancaram, isso é o sintoma, né? Escancaram a sua substância, fazem uso daquela substância ali na frente de todos, repetidas vezes, de uma forma constante e é conhecido da comunidade, né? São pessoas que são conhecidas da comunidade. Pessoas que estão em grande vulnerabilidade e aí nessa vulnerabilidade são vulnerabilidades de algumas ordens, né? Uma vulnerabilidade social, mas não só uma vulnerabilidade social, uma vulnerabilidade psíquica também, né? Então, são pessoas ali que fazem daquela substância uma tentativa de alcançar um prazer, né? De alcançar uma satisfação, ainda que a gente perceba que nesse uso que tenta alcançar um prazer, posteriormente ou ao longo do tempo, também ocorre uma série de desprazeres, né? De exposições e de violações. Mas é desse sujeito que a gente se refere, né? Desse sujeito toxicômano que circula pelo território, que estabelece trocas, que interage com outras pessoas, que utiliza daquele meio ali também de subsistência, porque também ele se vira, né? Ele vive e sobrevive ali e se escancara com o seu corpo, se expõe diante do seu uso. E isso causa um certo impacto em quem vê. E eu imagino que causa um impacto em quem enuncia essa frase. A gente vai ver isso. A comunidade e o sujeito toxicômano. Então, fazendo esse link de um possível incômodo, eu convido vocês, a gente a pensar um pouco que incômodo é esse, né? Que esse sujeito, muitas vezes sujo, muitas vezes em situação de rua, que faz aquele uso constante todos os dias, que passa pelos mesmos lugares, e que interage com aqueles agentes da comunidade, mas que não responde a um ideal de cuidado e de tratamento idealizado, né? De que seria esse tratamento, que ali repete. Na verdade, são pessoas que estão ali submetidas a uma compulsão, uma repetição, né? que estão ali repetindo constantemente algo de um sintoma, algo de uma dependência. E o primeiro ponto que eu trago desse incômodo é um certo ressoar de quem vê aquela humanidade acontecer e aqueles aspectos sombrios de uma certa humanidade, né? Tem uma crueza ali, tem uma coisa visceral aparecendo, que na medida em que eu vejo, ressoa em mim, porque eu, como outro ser humano, também faço as minhas repetições, também tenho as minhas compulsões, as minhas repetições, né? Também tem, em vários níveis, tem algo aí que eu vejo e que ressoa em mim na medida em que expõe um elemento do humano de um amalgamento, de uma coisa que tem a ver com prazer, mas que a gente não quer porque incomoda e que faz mal. Então, tem algo desse, de ver aquilo que se escancara naquele sujeito, que dá conta de uma humanidade, e ver isso ressoar em quem vê, em si mesmo. Então, existe esse movimento que só a partir daí já causa um certo incômodo. Então, se a gente for voltar na frase, a gente vê que é uma frase que pressupõe que aquela pessoa recusa um certo cuidado ou foge ou, de certa forma, negligencia uma oferta de cuidado e de tratamento. Então, por este motivo, é possível a gente fazer aproximações de que aquela pessoa, e aí eu abro um parêntese e insisto, faço questão de dizer que esses outros, essa frase, se cola com outras frases também, no sentido de julgar aquela pessoa ali como alguém que tem preguiça ou alguém que tem uma questão com uma certa vagabundagem, digamos assim. É como se aquele sujeito está ali meio que burlando uma série de ofertas que alguém oferece a ele, enfim. Então, já há uma certa frustração de um cuidado, de uma idealização a respeito de um tratamento ou de uma adesão a um tratamento que esse sujeito poderia fazer. Então, eu coloco esse tópico da frustração como um outro elemento deste incômodo desses agentes, na medida em que entram em contato com isso, que é de uma ordem de uma crueza muito grande. E, a partir desse lugar, há um movimento mesmo psicológico, um movimento humano de segregar e de separar. Então, assim, a frase diz esse daí não vai mudar nunca e a frase supõe que não precisa ocorrer investimentos àquele sujeito porque ele burla ou ele não aceita. Então, assim, se a gente perceber, existe até um componente inconsciente de uma certa tristeza ou de um acerto... Poxa, aí a gente oferece uma certa ajuda e ele não entra, ele não entra no adere. Poxa, o que é isso? E aí fica aí nessa repetição. Então, essa repetição é algo que provoca uma posição de estigmatizar, de segregar e de dizer que aquele sujeito ali não adere a um certo tratamento na medida em que ele não se esforça. Existe um discurso social e aí é o que eu quero trazer de que o sujeito toxicômano ele é aquela pessoa que recusa que recusa as possibilidades que a sociedade oferece e aceita aquela condição como uma espécie de uma certa preguiça ou de uma certa negligência, digamos assim. e o que que a gente pensa como estratégias possíveis junto a esse pensamento social, né? Por que que eu digo pensamento social e não comunidade de cara? porque a gente percebe a comunidade como esse organismo complexo à mesma medida que a comunidade oferece um apoio se oferece como rede de apoio como território de trocas e de existência ele também pode ser pode vir a ser um território em que se reproduza estigmas e preconceitos então de que forma a gente enquanto redutor de danos a gente enquanto CCIDP a gente enquanto centro de... enquanto CAPES assim que ética é essa que a gente precisa se valer para poder lidar com essas contradições da comunidade e eu coloco a redução de danos como resistência a uma desistência a educação como ferramenta de emancipação do sujeito a escuta como ética da redução de danos a horizontalidade das relações o diálogo com a comunidade e a arte como possibilidade o que eu quero dizer aqui eu quero dizer que a redução de danos ela é esse esse modo de enxergar aquele sujeito toxicômano percebendo que para além do sintoma há ali um sujeito de histórias de desejos e na medida em que eu me presentifico desse lugar de quem quero escutar aquele sujeito de quem está interessado naquelas histórias eu abro um campo ali abro um campo magnético de diálogo de abertura e essa abertura é só para esses sujeitos que fazem uso abusivo de substância não essa abertura diz de uma ética diz de um modo de estar no mundo que é uma abertura possível com a comunidade então um dos pontos que eu penso como estratégias como estratégias possíveis junto a esse discurso é a estratégia do diálogo como uma ferramenta própria da redução de danos a escuta como ética da redução de danos trazer esses agentes da comunidade para dentro da discussão mediar essas tensões dizer da droga de cada substância psicoativa dos efeitos das questões mais educacionais em termos de saúde mental trazer para dentro da discussão porque isso já é um movimento de integrar e não de segregar como se a proposta da redução de danos fosse ampliar o diálogo e incluir esse pensamento mas por que que é assim né então por isso eu coloquei a horizontalidade das relações o diálogo com a comunidade não me valendo de um profissional de um suposto saber não é a partir daí é a partir de um humano com outro humano né então essa proposta que eu avalio como uma ferramenta para lidar com essa com esse discurso em relação ao sujeito que faz uso de droga ou faz uso de substâncias psicoativas entra aí como uma grande uma grande uma grande estratégia vou passar para o próximo slide e aí eu sendo mais objetivo coloco o papel do centro de convivência em mandúcio dos pobres o centro de convivência é esse espaço físico e simbólico físico porque de fato existe um local ali um prédio um casarão aberto para as pessoas onde funciona uma série de convites né convites a escutar esse sujeito convites a que esse sujeito possa se expressar das mais variadas formas seja com a arte seja com música seja participando de uma oficina de culinária seja com as práticas integrativas enfim existe um espaço físico e existe um espaço simbólico na medida em que essa proposta é a proposta que acontece na casa mas na rua nos campos então é é essa esse trabalho com a redução de danos ele perpassa as paredes do prédio sabe é algo que alcança ou que pelo menos faz um convite a essas pessoas e de dizer assim olha eu quero te escutar bora sentar aqui e aí como é que é eu falei aí e o Bahia e o Bahia ontem que foi rebaixado por exemplo e aí o que é que por que você pega nesse pão assim enfim é construir ali com aquele sujeito um campo onde outras outras falas aconteçam né e aí eu coloco possibilidade do sujeito simbolizar por outras vias é pensando que esse amalgamento impossível em alguns casos a droga é um amalgamento onde o sujeito utiliza essa droga para simbolizar é como se fosse um movimento de rigidez de 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 o poder de simbolização daquele sujeito está tão precário que ele constrói uma certa rigidez ele faz uma relação rígida amalgamada a droga né ou a a essas enfim a esses quadros e na medida em que a gente se coloca como um espaço de de arte de cultura a gente possibilita que esse sujeito simbolize por outras vias eu coloco promoção da interação e do encontro mediação das tensões desse encontro o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que o espaço do centro de convivência ele provoca esse encontro de pessoas e pensando que esses diferentes discursos por exemplo em relação ao sujeito que faz o uso abusivo de substâncias estariam ali presentes estarão presentes e como é que a gente lida com isso né de que forma não é promovendo esse encontro promovendo essa possibilidade de eu escutar esse outro sujeito que está ali é perceber que aquele outro sujeito também sofre também quer ser amado também sofre pelas mesmas coisas né então é possibilitar esse espaço que é o centro de convivência um espaço de troca de sociabilização né de encontro e essa é uma estratégia possível também e aí eu encerro colocando que a redução de danos é uma ferramenta na ordem do possível e não da ordem do ideal pensando o que é aquela frase lá atrás que eu trouxe sobre alguém que não vai mudar nunca e por isso merece ser desinvestido de qualquer cuidado é uma frase que responde a um ideal de cura a um ideal de felicidade um ideal que preconiza um sujeito ali limpo né divinal gracioso e pressupõe que é é uma frase que olha para o sujeito e vê ele colado na droga então assim ele merece ser desinvestido porque ali quem diz isso não vê sujeito vê vê esse amalgamento e parte de um ideal de cura um ideal de tratamento um ideal de comportamento e não possibilita e não se possibilita em ver aquilo que é possível aquilo da singularidade daquele sujeito então a redução de danos como algo do ideal como algo do possível e não do ideal é poder dizer também que o trabalho nosso enquanto redutor de danos é trabalhar com aquilo das brechas é parar para escutar aquele sujeito e apostar que existem ali outras possibilidades de simbolização e é possibilitar essa simbolização é construir esse vínculo é estar ali se presentificar diante daquele sujeito e escutá-lo e apostar nessa escuta como um elemento de estímulo um elemento de vínculo e a partir desse vínculo que as coisas se constroem então isso não está na ordem do ideal isso está na ordem do que é possível fazer naquele momento ali com aquele sujeito é isso que eu prezo em dizer sobre a redução de danos porque é uma grande ferramenta para a gente entrar em contato com esse que desiste e dizer e apostar numa outra via numa via do cuidado numa via do afeto numa via da empatia numa via de parar para escutar e apostar na espera do surgimento daquele na via de escutar o sujeito ali e não escutar a droga não escutar o sintoma apostar na redução de danos como aquela ferramenta que escuta o sujeito para além do seu sintoma e aí eu encerro aqui a minha apresentação valeu pode bater o palco agora é só eu sou cheia de papel eu só esqueci o meu papel só eu bate aí maravilha suas palavras enriquecedoras você já saiu pronto posso começar cadê o que conduz posso começar boa noite a todos e a todas pode iniciar você já está certo desculpa boa noite a todos e a todas meu nome é Cirlei Barreto redutora de danos iniciei desde do programa de redução de danos no CETAD UFBA centro de estudo e terapia do abuso de álcool e outras drogas com a implantação da aliança de redução de danos migrei para aliança de redução de danos com a implantação da política e hoje eu atuo no CAPES AD Gregório de Matos como redutora de danos que é um projeto da aliança que é um projeto da aliança bom o nome do meu trabalho é em busca de uma intervenção efetiva pautada na estratégia de redução de danos para a infância e adolescência em sofrimento psíquio abuso de álcool e outras drogas e vulnerabilidade social no centro histórico da cidade de Salvador bom eu vou falar um pouco sobre minha experiência em trabalhar com criança e adolescência no CAPES AD no CAPES AD Gregório de Matos né que é um CAPES diferente e que é um CAPES que é os assistidos um público diferenciado que são as crianças e os adolescentes o Núcleo da Infância e Adolescência ele surge a partir de uma demanda da infância e adolescência no CAPES AD Gregório de Matos CESAB UFBA em 10 de 2 de 2012 se tornando um espaço de promoção de cuidado a saúde e articulação continuada o Núcleo da Infância e Adolescência também é uma construção de cuidados intersetoriais porque na portaria 3008.8.11 institui a CAPES AD no âmbito do SUS e a partir desta portaria sistematizamos as articulações realizadas no CAPES AD Gregório de Matos com dispositivo que compõe a rede de atenção psicosocial né que aí temos por exemplo a unidade de saúde atenção hospitalar atenção psicosocial as estratégias da redução de danos e outros então eu vou falar para vocês alguns contextos e fatores que tornam as crianças e adolescente alvo da vulnerabilidade social e aí abaixo desse contexto eu venho com a frase que repercutiu muito no Fantástico sobre a infância e adolescência né que é difícil ter uma infância e adolescência num contexto e numa sociedade tão assim desassistida né essa frase quem falou foi o fotógrafo né João Paulo Guimarões difícil decidir entre a infância e a sobrevivência então tem que optar realmente pela rua né os fatores seria né eu vou citar alguns não são todos mas vocês sabem que temos vários fatores né e eu vou começar né violência doméstica abusos sexuais ausência de informação sobre o uso abusivo de algo e outras drogas né na verdade quando eu falo nessa frase que é difícil de sobreviver né decidir pela sobrevivência essa criança e o adolescente ele inicia sua vida mais cedo com o uso de algo e outras drogas sem nenhuma informação mas por que essa criança e esse adolescente faz esse uso porque a droga tem um grande significado na vida dessas crianças alivia a fome a dor acalenta é acalenta as dificuldades né materna paterna é também tem baratos né é se torna dependente é não deixando de falar que se trata de uma criança e adolescente que infelizmente optou para esse lugar sendo seus direitos violados é ser negro pois historicamente pessoas negras vivenciam situações de vulnerabilidade social o racismo e o preconceito por que porque se na barra tem dois jovens um negro e um preto claro quem é abordado é o negro né a prostituição acaba sendo uma alternativa de sobrevivência né tem meninas e meninos que passam a morar na rua que são obrigados a fazer programas para ter uma sobrevivência se tornando vulneráveis eles correm risco de se infectar com HIV com hepatite e outras infecções né ser assassinados como temos várias crianças assassinadas enfim gravidez precoce indesejada e o aborto né sem o uso do preservativo essa criança fica grávida e aí tem um aborto sem uma assistência né e aí corre o risco até de perder a vida ter sequelas futuro relação com o tráfico de drogas por não ter nenhuma perspectiva um trabalho social projetos sociais políticas públicas dentro da própria comunidade e aí eu venho citar cada fator desses determina a inclusão que afeta a vida da criança e do adolescente eles tem suas famílias e vínculos afetivos todos nós sabemos disso no entanto os laços são rompidos precocemente torado mesmo assim procura a rua como espaço de moradia como casa e aí dando continuidade né ao fator eu gostaria de pautar bem esse fator né que eu vou citar agora é quando o adolescente passa por uma instituição por exemplo um cumprimento de medida em função das práticas de atos infracionais em alguns casos agrava a vulnerabilidade social desta criança e o adolescente que quando ele sai não tem nenhuma assistência a falta de assistência de forma integral resulta em violência social e para só lembrar mais ainda que temos um marco que prevê inúmeras garantias de direito para essa criança e o adolescente mas acaba sendo violado violadas porque nem todas as crianças e adolescentes têm acesso à constituição um dos objetivos é restituir a criança o adolescente o cuidado que está garantido por lei pelo ECA e aí eu vou mais além mais adiante para a clínica AD né sobre os afetos e laços e vínculos familiares que são de fundamental importância pois são mediadores entre o sujeito e o coletivo e a rede para a construção de um projeto de vida para essa criança e adolescente que na clínica AD chamamos de plano terapêutico singular viabilizando a proteção aprendizado dos afetos intelectualidades vínculos afetivos e uma melhor qualidade de vida também temos na clínica AD dispositivos estratégia que são abordadas para uma extensão de cuidados aos familiares das crianças e adolescentes no CAPES AD Gregório de Mades que são visitas domiciliares e aí a gente vai ver onde essa família está e em que contexto ela se encontra intervenção a promoção a saúde porque a saúde não é só você ir na unidade de saúde para usar uma medicação porque está com infecção saúde é um emprego é um saneamento básico água encanada escola educação segurança mas nessa nesse contexto lá dessa família vulnerável que a criança e o adolescente se encontra quem vai é é o Estado para repreender cortar a luz é prender e violar todos os seus direitos como cidadão como está previsto lá na lei é articulação em rede também é um dos dispositivos que temos que é intersetoriais acompanhamento psicossocial e construção de construção compartilhada do PTS do adolescente quando eu cito articulação em rede é porque não trabalhamos sozinho a gente a gente trabalha com o parceiro com os pares com a rede com o território a inserção aos grupos familiares terapêuticos também é um dos dispositivos que temos no serviço que acontece até informar quem tem assim algum familiar que esteja nessa nesse contexto de vulnerabilidade que a criança saiu adolescente seja assistido pela rede que nos procure que vamos discutir se é necessário inserir esses familiares em grupo acontece às quinta-feiras no Gregório de Matos outro dispositivo é encaminhamento para o serviço de referência o CRAS CREA Casa da Ladeira que é a unidade de acolhimento quando que é uma unidade transitória para a infância e para a infância e o a criança e o adolescente e eu termino aqui falando das considerações finais que a família é um núcleo natural fundamental da sociedade e tem direito à proteção do Estado moradia digna alimentação saúde educação e segurança e liberdade e seu direito eu termino aqui com minhas palavras eu também agradeço muito essa oportunidade de estar mostrando um pouco do meu trabalho no CAP Isabel Gregório de Matos porque ao longo desse tempo percebemos que muitas 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 demandas para os serviços públicos e poucas políticas públicas para que a gente possa estar fazendo dando uma assistência melhor para essas demandas muito obrigada a todos e a todas estou aberto para perguntas Olá pessoal boa noite eu me chamo Elisabeth Dantas sou assistente social e atuo no CAP Isabel Gregório de Matos que é um serviço docente assistencial que presta assistência às pessoas usuárias que fazem uso problemático de psicoativos não é todo o uso que é problemático as pessoas elas se relacionam com a droga de diferentes formas todos nós na verdade somos usuários de alguma droga seja o cigarro o café o açúcar o chocolate enfim mas algumas pessoas às vezes precisam de algum suporte porque querem parar ou realizar um uso que seja menos prejudicial a si enfim e nós somos serviços equipamento gratuito que oferece essa assistência vamos fazer agora aqui a nossa apresentação eu e Cleo muito bom ouvir a Cirlei ouvir o Danilo é interessante como os temas eles se complementam de antemão eu gostaria de agradecer a todos todas e todos que estão aqui nos assistindo nesse desafio de discutir o cuidado para qualificar a nossa prática qualificá-la no intuito de melhor atender as pessoas que chegam aos nossos serviços muitas vezes sofridas marcadas pela desigualdade e pela perversidade do nosso do capitalismo e eu falo do capitalismo porque é preciso que a gente dê nome às coisas a gente não está falando e nem vivendo em uma sociedade abstrata a gente vive na sociedade que é estruturada política econômica e culturalmente em que apesar de ter condições de acabar com a fome ela escolhe cotidianamente jogar comida fora enquanto pessoas estão aí mais de 20 milhões de pessoas sem ter o que comer é uma sociedade que também faz escolhas cotidianas de deixar casas vazias enquanto tem tanta gente em situação de rua e aí a gente que trabalha lá no Pelourinho no centro histórico a gente vê isso a olhos nu é uma sociedade que retroalimenta o racismo machismo homofobia como o Cirlé bem trouxe que perdoa dívidas de igrejas enquanto dívidas milionárias enquanto alega não ter recursos para auxílio emergencial e outros benefícios é uma sociedade que sucateia rapes enquanto investe milhões em serviços como em comunidades terapêuticas que são ineficazes e que enfim tem aí inúmeras denúncias de violação de direitos humanos então espaços como esse e de antemão a gente já agradece aqui parabeniza a UFBA pelo congresso e agradece também aos companheiros da UZID e da CESAB por promoverem esse encontro esse momento da gente desacelerar um pouco e refletir e construir também projetos a gente vem sendo inundado por informações e por fake news e se a gente não para um pouquinho para refletir sobre a nossa prática para estruturá-la isso às vezes inviabiliza que a gente construa essas ações que são contra-hegemônicas o Tiago Mello ele traz que como sei pouco e sou pouco faço pouco que me cabe me dando por inteiro então é preciso que em cada espaço que a gente esteja a gente de fato se doe e se dedique e faça tudo que é possível para construir um cuidado de fato ético dito isso nós já tivemos duas exposições brilhantes e agora Cléo e eu vamos trazer aqui algumas questões para a gente refletir espero que enfim minha fala às vezes é um pouco confusa mas se ficar muito confusa vocês podem deixar nos comentários que a gente vai responder na medida do possível e o nosso tema é a importância do contexto familiar social e pessoal para adesão ao projeto terapêutico singular e o que é interessante da gente trazer antes de começar totalmente a discussão deixa eu passar logo o slide que eu acho que já fica na pontinha essas foram as mesas que nos antecederam e aqui o que a gente entende por adesão quando a gente fala de adesão ao tratamento normalmente está muito relacionado ao uso de medicação e mudança do estilo de vida e quando a gente fala do usuário de psicoatismo será que apenas fazer uso da medicação é suficiente para ter uma boa adesão ao tratamento e a gente tem algumas questões será que todas as pessoas elas têm condições de mudar esse estilo de vida será que os nossos usuários que comem se alimentam de miojo o dia inteiro eles fazem isso porque eles querem comer miojo o dia inteiro será que se eles pudessem se alimentar de outra coisa eles não se alimentariam e as medicações que os profissionais prescrevem eles têm o cuidado de verificar se essa medicação é dispensada gratuitamente pelo SUS e quais são as barreiras que os usuários encontram para acessar essas medicações e esses serviços também será que o usuário ele compreendeu de fato a orientação ou a nossa linguagem às vezes técnica e rebuscada não foi suficiente para lhe transmitir com clareza as vantagens e desvantagens dos benefícios enfim são questões que a gente precisa pensar e se colocar porque são inúmeros os fatores que atravessam a possibilidade ou não de adesão ao tratamento e aqui hoje a nossa proposta é falar desses fatores econômicos e culturais que normalmente estão associados ao sujeito fala-se muito dos fatores econômicos sociais pessoais enfim que estão relacionados ao sujeito mas também tem fatores econômicos culturais sociais e políticos que atravessam os profissionais e que eles também são decisivos para que o usuário ele decida se ele vai voltar no serviço de saúde ou não se ele vai acreditar naquilo que foi recomendado para ele ou não se ele vai voltar no CAPS ou não então a gente quer falar sobre isso ontem até eu estava assistindo uma das mesas que aconteceu aqui no Congresso da UFBA em que uma das debatedoras discutindo sobre a saúde do população LGBT trouxe que homens e mulheres trans costumam acessar a saúde apenas quando nas unidades de urgência e emergência quando a situação está extremamente grave por quê porque as pessoas às vezes precisam racionalizar o momento em que vão sofrer violências porque as violências elas são cotidianas então discutir adesão restrito apenas a pessoa como até o Danilo trouxe ele não adere apenas ele não vai ele não toma medicação ele não faz isso é muito cômodo é muito confortável as pessoas elas não têm os usuários não têm certeza se elas estão sendo de fato cuidadas o professor Merri inclusive discute isso que existe fala-se muito da crise no âmbito da saúde mas e é uma crise que ocorre a respeito de todos os avanços científicos e tecnológicos das ultrassonografias e tal de todo o aparelho da tecnologia dura que vem aí se consolidando no entanto essa crise ela não está relacionada a esse tipo de tecnologia e sim a crença nas pessoas de que elas estão sendo ouvidas de que tem um outro ali que está preocupada com a vida dela de fato tem um outro ali que não está olhando apenas a doença não está olhando preocupada apenas com essa cura sem entender o sujeito que vivencia a doença então nossa proposta aqui é discutir adesão nessa perspectiva eu vou trazer o debate um pouco mais amplo né e a Cléo ela vai discutir a adesão votada para usuários de substâncias tá gente então vamos lá começando aqui agora como eu já disse o que entendemos para adesão está muito ligado ao uso da medicação né e se em pessoas com doenças como hipertensão e diabetes isso já é insuficiente porque imaginem né uma pessoa com hipertensão vamos dar um exemplo Fernando Fernando é um homem idoso branco aposentado que tem bom suporte familiar e está hipertenso né a gente sabe que existem protocolos aí para conseguir chegar a um diagnóstico mais a hipertensão em Fernando é diferente da hipertensão por exemplo em Maria que é uma mulher negra que desde a infância trabalha como é trabalhadora doméstica que nunca teve salário de fato né que sempre precisou se alimentar de restos que era violentada que perdeu dois filhos para a guerra às drogas enfim ainda que existam questões que sejam protocolares né para diagnosticar a possibilidade de tratamento de Fernando é diferente da possibilidade de adesão ao tratamento de Maria e se a gente não está atento a isso a gente tende a apresentar fórmulas que enfim não vão fazer sentido nenhum para as pessoas né porque essa mulher por exemplo e essa mulher é um caso que enfim eu trouxe aqui mas que são situações comuns que a gente atende então a gente precisa estar atento à singularidade né a singularidade de cada caso e a gente está falando aqui de hipertensão diabetes enfim quando a gente fala sei lá de um quadro de depressão né um quadro de uso de substâncias a nossa sociedade aprendeu a colocar a culpa na droga por exemplo mas o que levou a pessoa a fazer uso de droga né e aí eu me pergunto será que é suficiente a gente prescrever medicação para uma pessoa que está enfim perdeu o emprego tem filhos não sabe o que fazer não sabe como se reinserir no mercado de trabalho será que isso é suficiente né será que é suficiente a gente passar medicação para uma garota trans que foi expulsa de casa e que enfim não tem não está mais com vontade de viver que enfrenta inúmeras discriminações eu acho que não né e é por essa razão que a gente nota inclusive uma persistência nessa defesa da adesão a partir da lógica da adaptação né como se a gente tem que construir algo tivesse que construir algo e o sujeito ele se adaptar é uma lógica que tem pouco espaço de diálogo de negociação né de possibilidade inclusive de conhecer as potencialidades do outro de investir nesse conhecimento da realidade social das pessoas em que acaba ocorrendo ações meramente protocolares como se os seres humanos eles não fossem singulares individuais como se as pessoas não tivessem possibilidades distintas inclusive de entendimento e possibilidade de seguir ou não né essa perspectiva de adesão ela é muito centrada na doença né nessa cura como um fim em si mesmo a custa o que custar na verdade custa o que custar entre algumas aspas porque geralmente quem tem que se adaptar quem tem que se adequar é o outro né nessa perspectiva de adesão porque a outra pessoa que se vire pra deixar de comer fritura enfim mesmo desempregada né o outro que se vire pra deixar de usar droga mesmo estando na rua o outro que se vire pra tomar remédio a medicação na hora certa mesmo sendo espancado pelo marido né a pessoa que se vire pra mudar o estilo de vida mesmo trabalhando saindo de casa às quatro e meia e retornando às vinte e duas e trinta então a gente nota que há uma responsabilização individual de um fracasso que é um fracasso coletivo né e a gente acaba não questionando as estruturas sociais e aí a gente vai falar um pouco agora desses fatores que interferem na possibilidade ou não de adesão ao tratamento tá de maneira um pouco mais específica como a gente já colocou são fatores da ordem do indivíduo que o cara vai trazer também mas também fatores que dizem respeito a gente quanto profissionais e a estrutura econômica e social que a gente tá inserido a gente sabe né que as questões socioeconômicas raciais e de gênero elas estão associadas às iniquidades em saúde né que embora nas últimas décadas a gente tenha observado a queda na taxa de mortalidade da população em geral enfim a gente ainda nota que a população negra ainda apresenta altas taxas de morbo e mortalidade em todas as taxas etárias então a gente compreender o racismo né como um dos fatores de possibilidade de adesão ou não tratamento isso é muito importante né a compreensão do racismo enquanto um determinante social do processo de saúde e doença o professor Silvio Almeida ele discute brilhantemente como o racismo ele é estrutural o racismo estrutural não é mais uma forma de racismo não é um subtipo de racismo não também ele fala que o racismo não é uma patologia algo que deu errado uma doença né como a gente às vezes fala a pessoa chama alguém de macaco ele é um doente não pra ele o racismo é uma manifestação normal de uma sociedade que foi colonizada e que o racismo oferece sentido a muita coisa né o racismo ele invisibiliza as doenças né as doenças que ocorrem primordialmente na população negra como na minha faixa forma o racismo ele desumaniza as pessoas né não à toa a gente tem vários relatos aí de pessoas que foram vítimas de racismo em momentos tão críticos da sua vida né o racismo ele cria vários estereótipos e aí um dos estereótipos que a gente poderia citar é a noção de que a mulher ela é mais forte né a mulher negra ela é mais forte ela é mais resistente a professora Maria do Carmo Leal em sua pesquisa pela Fiocruz ela observou nas maternidades né como os médicos eles tinham essa crença de que a mulher negra tinha um quadril mais largo então por isso ela suportaria mais as dores e tal e como isso implicava um pior atendimento desde a o pré-natal até o momento do parto então como é que a gente vai falar né de pessoas que às vezes não acessam os serviços apenas porque elas não querem se elas são desrespeitadas violadas o tempo inteiro inclusive mulheres que não recebiam anestesia na hora do parto né então essa e aí o Danilo falou isso né que há uma descrença que há um desinvestimento que há uma falta de aposta isso também é reflexo do racismo né isso é um dos reflexos do racismo eu lembro que eu passei num período né atuando num hospital que é um hospital que tinha muitos residentes muitos estagiários e tal e boa parte dos casos que às vezes que estagiários de medicina estudantes a gente sabe que é um curso ainda majoritariamente branco e boa parte dos casos que mobilizavam a equipe eram casos de pessoas parecidas com eles né com eles né pessoas brancas também jovens de classe média enfim classe média alta já as barbares que ocorriam com pessoas mais pobres o genocídio o encarceramento tudo aquilo né o desemprego ou o subemprego ou o emprego sem direitos enfim tudo aquilo era totalmente naturalizado era totalmente normalizado e as pessoas às vezes queriam falar sobre isso e não havia um espaço de escuta e aí como é que as pessoas vão se sentir à vontade e cuidadas e enfim inclusive acreditar né que aquilo que está sendo prescrito e prescrito para ela de fato é para cuidar dela e não para provocar um outro dano né e quando a gente fala de usar as substâncias isso também ocorre muito porque há essa crença de que ele é fraco de que ele se deixou viciar então se eu acredito nisso eu não vou investir nas pessoas né então o racismo ele produz essa hiatrogenia né também é determinante para adesão ou não ao tratamento porque as pessoas só vão se sentir de fato cuidadas se o outro olhar para ela com respeito se enxergar nela o sujeito e não enxergar alguém que é inferior e aí um outro elemento é que é uma violação corriqueira dos direitos das pessoas né por exemplo que também provoca e viabiliza a possibilidade de aderir ao tratamento né as pessoas elas não podem acessar os serviços por falta de cartão SUS né ainda que a lei número 13.714 de 2018 proíba esse tipo de ação muitas pessoas ainda não acessam serviços de saúde porque não tem um compromisso de residência né pessoas em contexto de vulnerabilidade eu acho que não precisaria nenhuma lei para expor isso né mas a desumanidade a desumanização é tão brutal que o óbvio precisa ser dito mas muitas pessoas ainda são desrespeitadas humilhadas e constrangidas por não terem não conseguirem apresentar um compromisso de residência e aí como é que é culpa da pessoa ela não aderir ao tratamento ela não retornar à unidade de saúde né como é que é culpa dela muitas pessoas trans elas quando chegam na unidade elas não são elas chegam de batom de saia enfim e elas não são tratadas pelo documento de identidade então a de Ricardo e isso cria um constrangimento imenso né e aí depois quando a pessoa não retorna não retornar ao tratamento fala-se que a culpa é dela né que ela que não quis ela que não quer então há uma naturalização muito grande das violências que enfim eu não vou discutir eu já vou gente temos 38 minutos né tá então mas enfim já vou avançando aqui um outro elemento né que com certeza traz impactos decisivos é esse processo de profunda desigualdade social profunda a fome já atinge milhões de pessoas né a gente vivencia isso no nosso serviço né como é que a pessoa ela vai pensar em tomar medicação se ela não sabe nem se ela vai comer à noite né e eu inclusive né acredito que não deve fazer bem a saúde a pessoa fazer uso de um monte de medicamento sem enfim se alimentar né um outro elemento a gente já até discutiu um pouquinho se essas inúmeras barreiras de acesso e o próprio horário de funcionamento dos serviços às vezes inviabiliza que a pessoa seja acompanhada né porque esse funcionamento em horário comercial também é um horário que muitas pessoas estão trabalhando e aí não à toa a gente vê as roupas lotadas com pessoas com classificação verde né porque são casos que poderiam ser facilmente resolvidos encaminhados na atenção básica mas não são porque as pessoas não podem ser acompanhadas no seu território né e aí são questões para a gente também refletir e quanto a esses últimos tópicos né sobre o elitismo das práticas e também a questão da tutela eles dialogam profundamente com essa adesão como sinônimo de adaptação do sujeito né e não de construção um plano de cuidado precisa fazer sentido para a pessoa se a gente acha que se a gente chega cheio de termo técnico e tal falando de forma que ninguém entende né achando que a gente sabe mais do outro do que ele mesmo né que a gente tem mais maior vontade de que o outro se cure do que ele mesmo eu acho que o negócio já está meio truncado né então a gente precisa se despir de todos esses preconceitos de todas essas violências que nós cometemos sim né e entender que um plano um projeto terapêutico singular ele só faz sentido se a gente construir com o sujeito né e se isso fizer sentido para a pessoa garantindo aí a sua autonomia o seu protagonismo e não saindo abandonando essa ideia de responsabilização da pessoa para adotar uma perspectiva de corresponsabilidade e não de responsabilização da pessoa tá já vou concluindo né que Cleo vai trazer essas outras discussões agora eu só acho importante trazer sobre o uso do uso psicoativa que persistem muito moralismo muito comum em torno do uso de drogas que são questões que a gente precisa estar desconstruindo né para que as pessoas elas se sintam à vontade para serem cuidadas essa noção da abstinência como caminho único mas enfim são questões que Cleo vai trazer mais à frente e aí a gente deixa também para as perguntas Cleozinha é com você boa noite eu sou Cleotilde Selim atualmente estou coordenando a parte de território de campo é um espaço muito importante posto que são espaços de construção estes espaços espaços de educação para Benício a UFIVA se sabe o CIDI Capizade Gregorio de Matos e todas as instituições que se encontram hoje neste congresso seja como palestrante seja como ouvinte por que essa importância deste espaço como Paulo Freire nós estamos fazendo um espaço educativo a educação não muda o mundo a educação muda as pessoas as pessoas mudam o mundo então com isto quero dizer que nesses espaços de discussão debates a gente consegue identificar em qual sociedade sociedade nós estamos inseridos nossos colegas conseguiram fazer como que um retrato panorâmico onde se encontra imerso essa clientela que nós atendemos o CAPISAD como um centro de atenção aquelas pessoas que têm um compromisso com o uso de droga trabalha com uma metodologia muito importante que é o atendimento físico social acompanhado com uma grande estratégia que é a redução de danos são instrumentos pedagógicos muito importantes sobretudo para trabalhar de uma forma próxima a essas pessoas que têm um compromisso com a droga o tratamento psicosocial ele não vê sino o ser humano como um todo envolvendo todo envolvendo todos os componentes quando falo de todos os componentes ele como como indivíduo como sujeito de direito a parte social entende e são aspectos que um com o outro estão completamente ligados como são os aspectos biológicos e psicológicos e sociais influenciam muito no desenvolvimento desse tratamento terapêutico então poderíamos passar para o outro para o outro slide em onde eu estaria trabalhando mais que tudo dando como uma pequena orientação sobre quais são esses aspectos que eu considero importantes em um tratamento terapêutico o aspecto biológico tem muito a ver como essa dependência química atua em todo o organismo desse indivíduo no corpo desse indivíduo e porém como tem uma repercussão desde o ponto de vista biológico fisiológico está afetando o que são se identificam aspectos psicológicos em esse indivíduo que são de corrente do uso abusivo da droga então entre esses fatores psicológicos podemos ver os comportamentos a forma receptiva ou a forma violenta muitas vezes como ele se expressa às vezes os controles o controle das emoções tudo isso tem que ver com esse comportamento que muitas vezes observamos em nossos pacientes que às vezes quando um não está familiarizado com essas posturas às vezes ela pensa como dizia Danilo quem é esse aí será que vai dar certo são coisas que a gente se pergunta quando as pessoas se perguntam que não tem esse conhecimento ou essa clareza da situação do sofrimento do paciente então outra coisa que interfere nessa questão da adição são os aspectos sociais que são que tem a ver com a relação desse ser desse sujeito com nós outros relacionamentos sociais relacionamentos familiares estatus socioeconômicos da cultura do meio enfim esses três fatores se integram para e influenciam nessa condução do projeto terapêutico do paciente então na questão de esses fatores terapêuticos pode passar para outro sim troca na questão desses fatores a adição entra como 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 a primacia no seguimento dessa pessoa então se torna imprescindível como gerenciar esse trastorno então o fundamento para essa adição de esse paciente tem que estar atrelado à vontade dele em querer cuidar da saúde e realmente em tratamento de as pessoas que têm uma dependência química muitas vezes se vê um índice baixo da adição porque todos esses fatores influenciam em atingir totalmente o problema então nesse processo de adição os resultados nunca são totais são parciais porque dependem também de o sujeito como não podemos dizer que o sujeito tem que seguir o que o profissional construiu para ele por isso é necessário que nós trabalhemos com o sujeito e negociamos através desses diálogos porque com os diálogos nós conseguimos identificar identificar fatores que estão nessa pessoa que lhe impedem ele ter um acompanhamento regular de o que é negociado com o profissional então entre os fatores que são dois fatores os colegas quando falaram todas as falas anteriores resumen estes fatores que eu vou tocar aqui fatores intrínsecos na adhesão quais são esses fatores intrínsecos isso tem a ver só com o sujeito e um e um algo importante que o sujeito deve ter nesse momento é uma motivação para o acompanhamento ele aceitar ele desejar e ter essa vontade de cuidar da saúde depende todo o tratamento do paciente da decisão do paciente e sobre todo que nós trabalhamos com respeito à escolha do paciente então a decisão depende se o paciente decide cuidar sua saúde decide cuidar sua vida então que está acontecendo muitas vezes na maioria das vezes sobre todo quando estava falando sobre crianças e adolescentes inclusive os adultos muitas vezes eles procuram o tratamento por presión familiar ou alguns procuram tratamento por ordem judicial esses dois aspectos dificultam o sucesso de um acompanhamento terapêutico então a motivação pessoal e o desejo de cuidar da saúde tem que partir do paciente sempre tem que ele ter vontade de cuidar porque como todos seres humanos como reaciona a gente quando algo é imposto então é a pessoa que tem um compromisso com a droga acontece isso ele abandona o tratamento e porque ele se viu pressionado muitas vezes pela situação seja familiar seja social porque tem medidas socioeducativas em se cuidar em visitar o campo e e os fatores extrínsecos que também influenciam são os fatores fora do paciente ou seja os que interferem nesse paciente e uma das coisas que a gente conseguiu identificar muitas vezes infelizmente é a interferência da família de duas maneiras que muitas vezes é negativa em que sentido quando a família super protege e não responsabiliza o familiar por seus atos ou quando a família abandona e isso se dá não porque a família não tem afecto por sua família a família não sabe como lidar com a situação ninguém está preparado nenhum familiar está preparado para ter uma pessoa com compromisso de droga então muitas vezes a família termina agotando sua energia então em adição ao tratamento nós sempre apostamos a necessidade da família a compreensão que a família atua como cenário de risco e proteção das complexidades do abuso de droga porque a pessoa assim como o paciente ou a pessoa entra no abuso da droga muitas vezes inicia o uso de droga porque não conhece a droga também agora a família ainda pior também não sabe como lidar com essa situação então por isso para nós um grande parceiro para acompanhar essa situação é a família por meio da participação activa da família então se ela visitando o CAPI nos grupos de família que a gente tem nos encontros de la família em esse compartil de as diferentes famílias de esses pacientes se consegue trabalhar essa parte que a gente que a gente tem de estima sobre a questão do uso da droga e não responsabilizar directamente ao sujeito então quando a família se envolve a família a família consiga estar mais participativa vai mais ao CAPI mantém contato telefônico e essas coisas então é legal quando a família está por dentro da situação agora para a gente conseguir isso a gente tem que trabalhar a família eu coloco aí o que é importante trabalhar com a família a família por ser factor central na adição do paciente a equipe tem que incentivar motivar para que eles participem no processo próximo ao paciente eles precisam também ser acompanhados por quê? porque quando temos um caso de dependência química um familiar não só sofre o familiar a família fica toda sofrendo um sofrimento que causa também desajustes emocionais causa também sobrecarga física porque a família se sente sem elementos para solucionar e é por isso que muitas vezes com a questão afetiva a família procura a melhor forma a vez sobreprotegendo-se ou largando o familiar andando para a rua que são casos e que são muitos e muitos casos que a gente está atendendo então visando uma possível efetividade num processo terapêutico para o indivíduo o profissional de saúde precisa atender a a a família também então outra coisa quando a família adquire conhecimento quando a família a gente consiga porque como digo eu a redução de danos e o processo psicosocial são espaços educativos porque nós vamos demanda a família que compreenda a situação do familiar a forma como ela pode conduzir e conseguimos até reatar o laço familiar porque muitos de nossos pacientes estão na rua porque são largados da família a família desistiu como falava como falava este danilo a desistência da família e porém a desistência do paciente também em ser tratado consequências e dificuldades da dependência química no âmbito familiar são as categorias que foram señaladas por todos vocês que participaram anteriormente na mesa problemas econômicos falta de recursos para suprir as necessidades da família muitas vezes quando o paciente com dependência química está em casa atinge a família desde o ponto de vista econômico a família se vê imersa em um meio de violência por cobrança de dívidas das drogas entende são dificuldades dificuldades muitas vezes como são famílias em situações muito vulneráveis que não têm acesso se pode dizer ao sistema de saúde não têm como bancar um tratamento ou uma assistência melhor para seu familiar estão os problemas legais que também são vivenciados por a família quando o familiar se envolve em problemas delictivos quando há agressões físicas como como se dá o caso de clientes que atingem de maneira física violenta seja a esposa filho pai mãe e muitas vezes há intervenção da polícia todas essas coisas daños morais todas essas coisas interferem na adição ao tratamento e por outro lado a adição o adoecimento da família do ponto de vista físico e psíquico quantas mais de família vão ao médico porque estão com a pressão alta mas se você começa a andar na situação dela você percebe que é o estado de estresse porque são fatores estressores que tem porque tem um filho comprometido com o uso de abuso de droga isso é recurrente na família atualmente por isso é necessário conhecer o entorno familiar é por isso nos leva a ver a família como um fator de risco e como um fator de risco muitas vezes infelizmente mas que pode ser resolvido e que eles entendem que a dependência química tem tratamento tem tratamento e ao atender a família também estamos de passo ajudando a família porque a gente faz encaminamento e tudo se precisa de acompanhamento com o psicólogo com o psiquiatra são recursos que a gente aproveita para poder fazer um bom tratamento terapêutico e que tenha sucesso de mal dado com a família outro ponto é a interação social comprometida quando na família há um caso de dependência química há um isolamento da família em um convívio muitas vezes da cidade por que a família se sente contradida com vergonha pela situação do familiar e se dá a separação entre os membros do núcleo familiar e ruptura do núcleo familiar casos que se vê em que o filho é usuário de droga ama e protege o pai não são coisas que estão imersas na questão da família todos esses fatores contam para poder levar a bom sucesso a questão do processo terapêutico por que? porque quando um sucesso está com dependência química já há um se pode dizer um dano que está ocorrendo no corpo de esse sucesso e corpo doente mente doente mente doente corpo doente a gente na redução de dano a gente consegue identificar quando eu falo das consequências da família são índices ou indicadores de como conduzir o processo terapêutico do paciente porque como falava a gente faz visita domiciliar a visita domiciliar não somente para o sujeito é para ver o contexto familiar inclusive o contexto social isso isso consegue identificar tantas coisas e a gente consegue negociar com o paciente a gente consegue acompanhar o familiar ou seja se fazem coisas que são simultâneas e tudo porque o paciente é um centro de atenção do o projeto físico social então estes espacios nos permitem a nós compartilhar essas vivencias essas experiências porque todos fuimos educados para o preconceito para ver a droga de uma forma responsabilizar ao sujeito e não ver um meio onde a sociedade está um meio onde a sociedade está as carencias que o Estado dá para as famílias sobre todo as famílias de escasos recursos onde as pessoas não têm visões nem econômicas nem sociais nem educativas a família tem que procurar os meios agora serão muitas coisas sobretudo com jovem e adolescente que entram no caminho da droga quando a gente faz visita domiciliar a gente vê facias hectáreas dos componentes da família e a gente aí pode trabalhar também como a redução de dano é um instrumento preventivo a gente pode trabalhar a prevenção dos outros familiares e a gente tem que fazer essa clareza prevenção quando a pessoa ainda não entrou no processo de uso de droga e prevenção secundária quando a pessoa está com dependência são dois tipos bem diferenciados que é o que a gente consegue identificar quando visita a família as possíveis pessoas que conformam o núcleo familiar que podem também se envolver então antes disso a gente por isso trabalha a família obrigada então gente boa noite de novo nós tivemos aqui três apresentações muito boas não sei se tem alguma questão aí no chat alguma pergunta eu vi muito comentário da galera aqui parabenizando falando da importância de defesa dos princípios éticos da redução de danos enfim Marcos Manso aqui o Aine Fernanda Renata Lili muita gente a gente se encontra aí do mesmo lado nas trincheiras Leandro a Ana enfim muitos comentários legais a Margarete eu não vi nenhuma pergunta Rosa Milene muita gente bacana não vi nenhuma pergunta então enfim não sei se o pessoal quer trazer alguma coisa eu só queria agradecer mesmo por essa noite aprendi bastante com vocês um encontro assim muito potente esse é nosso terceiro webinário inclusive quem quiser assistir os outros o segundo está disponível pelo canal do Telesaúde o nosso segundo webinário deixa eu ver se eu lembro o título aqui gente foi Espaços Formativos Ativos Retratos de uma clínica antimanicomial foi bem bacana também quem quiser assistir pode correr aí no YouTube para ver enfim que a gente dialogue mais que a gente continue aí lutando pelo que a gente acredita fortalecendo a rapes e o cuidado em liberdade e aí eu passo a palavra para vocês eu posso eu posso mas especialmente para o Marcão eu acho a Margarete incentiva todos os dias e que a gente vai fazer um trabalho assim compartilhado um trabalho que a gente gosta né e eu agradeço muito a Marcão que foi meu supervisor meus aprendizados eu até eu iniciei a edição de e para mim é muito gratificante se o microfone está com ruído um grande abraço tá bem difícil porque tá com muito barulho enquanto você fala e aí a gente tá escutando muito barulho escutando um pouco sua voz quer fazer uma tentativa para ver se o celular melhorou alguma coisa aí tem um fone de ouvido aí como o tempo está encerrando eu acho que será legal Cleo e Danilo também fazendo as restrições finais e aí depois Sil volta Cleo e Danilo podem ficar à vontade vocês dois Danilo aproveitar aqui para agradecer a todos pelas palavras pelos comentários pela força pelo estímulo a cada uma de vocês aqui pela oportunidade de escutá-la de fazer essa troca né estamos aí para fortalecer essa rede para fazer parcerias para a gente se encontrar e dialogar sobre o nosso trabalho e coloco aqui a disposição para a gente poder pensar no futuro assim né nesses encontros nossos ok obrigado a todos e a todas valeu foi lindo obrigado a todas a todos eu agradeço muito poder estar com vocês é um espaço que nos permite cada dia falar sobre o que estamos construindo no que é saúde mental com essas pessoas em situação de vulnerabilidades então eu estou muito contente de haver estado neste espaço obrigada mesmo Sil Sil quer tentar falar para ver se vai Oi está ouvindo agora está com barulho ou não está com barulho agora dá para ouvir um grande abraço para Marcão Marcin Margarete Lili Alessandro a todos da equipe também você Danilo que é um parceiro certo e a todos e a todas muito obrigado tchau pessoal obrigado vocês aí tchau 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 gente boa noite brigadão e eu